E bancos, principalmente digitais, tem bastante banco, né, Débora? Tem BID11, que a Amanda tá pedindo, mas também tem outros bancos aqui, YouTube, o Ícaro também tá pedindo, mas vamos começar. Tem Itaúsa, que o Atílio pediu, o Pedro Gustavo também pediu no Banco Inter, mas eu sei que você já separou aí os bancos, né? Setor de bancos como um todo. Como eu tava falando mais cedo, Paula, tá aqui liderando altas, inclusive do Ibovespa, por enquanto, setor, com BID4 subindo 4,97%, 5,97%. BID11, 5,64%, BID3, 4. 89%, aí a gente vem com os bancões aqui, ó, Bradesco, BBDC3, BBDC4, mais de 3% de alta, YouTube 4, 3,18%, Banco do Brasil, 2,5%, só BEPAC3 que tá caindo, 2,03%. Mas o restante como um todo tá subindo aí, mesmo com aquela questão, como eu tinha falado, que no último pregão do ano impactou o setor como um todo, que foi a questão do IOF ficando um pouco mais cara até 2023, né? Hoje o setor tá inclusive liderando, por enquanto, altas em Bovespa, nesse primeiro momento de pregão. E aí, né, fica aquela questão, Victor, o pessoal tá querendo dar uma olhadinha também, BID11 e outros papéis aqui, tanto BID como também YouTube são pedidos do pessoal. Acho que Bradesco também, que eu tava vendo aqui na lista. Vamos dar uma olhada nesse setor de bancos, então, esse IOF vai... O BID11 tá muita gente, hein, Derrubo? Pois é, então. Pedro Gustavo, Luísa Gomes, muita gente pedindo BID11. Lembrando, né, Paula, que Banco Inter quer ir lá pra fora, depois desistiu, depois desistiu de desistir. Desistiu de desistir. Continua buscando aí, realmente. O que vai dar pra esse BID11, Victor? Verdade. Vambora, BID11, Banco Inter é realmente um ativo senso comum que tem muitos investidores interessados. Por quê? É um baita ativo, uma empresa que, poxa, dispensa comentário, a gente só abriu os resultados da companhia. E é um ativo que ele escorregou muito, né, derreteu muito durante o ano de 2020, que pode vir gerar oportunidade de curto prazo e também de uma exposição de longo. Em Banco Inter, eu fico com a exposição de longo prazo, porque parecido com o gráfico do Ipovespa, pessoal, BID11 trabalha dentro de um canal de baixo. Olha, ele deixou esse topo, deixou esse fundo. Depois que ele deixa esse fundo, ele vai trabalhando perfeitamente dentro de um canal de baixo, durante todo o ano, respeitando, inclusive, a linha de tendência de baixo. Olha como que toca perfeitamente aqui na linha de tendência de baixo e volta a cair. Próximo aqui desse fundo, ele volta a subir de novo, toca lá na LTB, na linha de tendência de baixo e volta a cair. Tá num fundo de canal, né? Eu acho que equivale um aporte para Banco Inter, é um grande banco, eu acho que tem que ter composição dentro da carteira de vocês. Falando dos digitais, eu teria uma pequena exposição em Banco Inter, recomendação da Turo em Banco Inter, e já já vocês vão perguntar de Nubank também, então já de antecipo que seria um call de compra para longo prazo. Mas por que eu ainda não estou muito otimista para Banco Inter no curto prazo? Eu não vejo a reversão, a possibilidade de reversão, como eu já vejo no IBOV. O que eu preciso que Banco Inter faça graficamente para mim? Eu preciso que ele suba um pouquinho, ele venha testar um pouquinho esse topo de canal, ele pode até romper, venha cair, e depois que ele cair e voltar a subir, esse fundo não pode ser abaixo dos fundos aqui. Aqui ele vai me sinalizar o pivô real, assim como ele vai estar sendo sinalizado lá no Ibovespa, para então a gente terminar de aportar em Banco Inter. Quando eu falo terminar, é porque vale já o primeiro aporte, esse daqui já pode ser um fundo, pode ser um fundo relevante do grau. Então se você está fazendo a tua posição de longo prazo, um pequeno aporte hoje, porque cravar o fundo é muito difícil, cravar o olho do brusquete é muito difícil. Então a saída do investidor é fazer aportes recorrentes. Compra em Banco Inter para longo prazo, para curto prazo ainda não, temos que esperar o pivôzinho de alto. Vamos para Itaú. Vamos lá. Vamos para Itaú. Itaú eu vejo ela um tanto quanto congestionadinha também nesse curto prazo, mas é que ela vem meio que esfarelando aqui, mas esse movimento de correção nada mais é que um movimento interessante para um aporte também. porque, olha, isso aqui eu vejo com uma pernada corretiva dentro de uma linha de tendência de alto. Micro tendência de alto, ela ainda não rompeu com toda a força, mas, olha, a gente consegue fazer... Deixa eu só mudar a cor para azul para ficar mais visível para vocês. Da linha. Ó, bateu nesse fundo, corrigiu para cá. Bateu no fundo, corrigiu para cá. Ele vai fazendo um movimento de tendência de alto, apesar dessa correção de curto prazo aqui, tá vendo? Então, esse fundo aqui é compra. Certamente é compra em Itaú, porque ela vai fazendo um movimento de recuperação, ela vai fazendo um zigue-zague ascendente. E se ela consegue romper essa resistência, que eu coloquei de linha amarela, fica um movimento muito atrativo para que ela possa vir com força. Então, eu acho que Itaú também é uma compra para longo prazo, com aporte recorrente, não compraria tudo hoje. Para curto, eu esperaria o rompimento dessa média de 200. Eu esperaria a confirmação do pivô. A confirmação do pivô, ela só vem rompendo o 23,60. Tá bom? Mas a expectativa positiva para o setor financeiro, tá? Para o ano de 2000, para o ano de 2022. Bradesco também? Vamos para Bradesco, só finalizar... Vamos embora. Vamos embora, Débora, para Bradesco aqui. Bem parecido com o cenário de Itaú, só que ela vem congestionada há muito tempo, né? Ela vem congestionada desde o dia 22 de setembro. Ela não sai desse range de preço daqui. Então, tecnicamente, graficamente, Itaú está melhor. Porque Bradesco, cara, ela não consegue sair, pessoal, desse movimento de curto prazo já há uns três meses. Mas vocês podem falar para mim, Vitor, mas isso aqui é um fundo. Ela bateu, subiu. Ela bateu, subiu. E ela está batendo justamente nesse ponto, nessa região de preço, em que o mercado, a gente chama isso aqui de suporte. O mercado é onde existe uma pressão compradora maior. fica atrativo, o preço fica atrativo para que entre compradores. Ele está justamente nessa região. Então, nessa região, certamente, é o preço de compra. Mas aqui vocês têm que ter paciência, porque ela não sai desse range de congestão há três, quatro meses. Vamos esperar. Aqui, um ponto de compra, vamos esperar que ela possa fazer esse rompimento e acreditar que o Itivo possa pegar um movimento, uma pernada forte. Esse ponto também é um pontozinho de compra. para a Bradesco, esse fundo, se a gente tira o zoom, ela vem trabalhar no movimento de zigue-zague ascendente, só que, mais uma vez, congestionou há alguns meses. Mas vejo um pontozinho de compra, mas para a Bradesco, em relação ao Itaú, tem que ter um pouquinho mais de paciência. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.